Essa semana nós vamos conversar do planejamento ao caos, do caos à clareza. Eu particularmente gosto muito de fazer planos, né? Eu gosto muito de organizar tudo direitinho, ó. Isso vai acontecer assim, 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 ou seja, eu saio planejando tudo. Mas é muito interessante que no meio de tantos planejamentos que a gente tem, uff, as coisas perdem o controle. E aí o que a gente faz? O que a gente faz, por exemplo, há dois anos atrás, quando eu tinha um ano todo organizado, o ano 2020, e de repente a pandemia veio e todo o planejamento foi por água abaixo. Talvez isso tenha acontecido na tua vida. E o que a gente faz quando isso acontece? É um verdadeiro caos. A gente bota a mão na cabeça e não sabe o que vai fazer, porque o planejamento não mais tem validade. Porque o caos chegou na minha vida e talvez tenha chegado na tua vida. E o que a gente faz nesses momentos? Pra onde a gente vai? Vem a angústia, vem o medo, vem a incerteza. O que é que a gente faz no meio de tudo isso? O que é que a gente faz no meio do caos? A gente pode realmente sentar e chorar. Mas a gente também pode sentar e chorar no colo de Deus. A gente pode correr pra Deus e dizer, Senhor, tudo que eu tenho hoje é o caos. E acredite, Deus dá conta do meu caos e do teu caos. Eu gostaria de te convidar a abrir tua Bíblia. Provérbios 16.1 diz o seguinte, As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Ou seja, é Deus quem está no controle da minha vida e no controle da tua vida se você entregar a sua vida pra Ele. O que eu quero dizer com isso é que independente do caos que tenha chegado na tua vida, independente dos planos que não deram certo, Deus está no controle. E Deus estando no controle, a gente pode sentir o abraço dEle, a gente pode entender que nada vai se frustrar. Porque os sonhos e projetos do Senhor pras nossas vidas são maiores do que os nossos próprios sonhos e projetos. Isso é muito interessante, gente. Porque a gente tem que entender que Deus está no controle. E eu lembro que na época da minha vida, que eu perdi o controle, que meus planos foram por água abaixo, Deus disse pra mim, Sarah, eu estou no controle. E Deus tem dito pra você, Ele está no controle da tua situação. E eu lembro que a Bíblia fala muito. Jesus me levou lá pro livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1. E eu queria te convidar também a abrir sua Bíblia. E você vai ver no primeiro versículo que nada existia, apenas o caos existia. E diante daquele caos, a Bíblia relata em Gênesis 1.1 que o Espírito do Senhor, Ele pairava sobre o caos. Ou seja, no meio do caos, Deus não perdeu o controle. É a primeira coisa que eu quero que você entenda. Deus não perdeu o controle no meio do caos, da minha vida e da tua vida. Talvez você olhe e só veja escuridão, talvez você olhe e não veja nada. Mas Deus está no controle nessa situação. Segunda coisa que eu quero que você lembre, está lá em Gênesis capítulo 1, do verso 3 ao 28. E você vai ver Deus criando as coisas. Ou seja, do meio do nada, do meio do caos, Deus começou a criar as coisas. E Deus cria o céu, e Deus cria a luz, Ele cria o sol, as estrelas, a natureza. Ele cria o ser humano. Do nada, Deus criou algo. E acredita, se do nada Deus fez algo, Ele pode fazer muita coisa. Da minha vida que já existe, e da tua vida. Ou seja, não existe caos que Deus não possa se envolver. Não existe caos que Deus não possa fazer algo novo. Não existe caos que Deus não possa trazer vida. E é isso que eu quero lembrar pra você. Talvez você diga, Sara, mas eu planejei tanta coisa, eu sonhei tanta coisa, e não deu certo. Mas eu quero te dizer, isso não impede planos e sonhos de Deus pra tua vida. Porque o caos não pode limitar os sonhos e planos de Deus pra minha vida e pra tua vida. Terceira coisa que eu quero que você entenda, eu quero que você entenda, lá em Gênesis ainda, Gênesis capítulo 1, verso 31, a parte A, você vai ver que depois de Deus fazer tudo, dele criar o ser humano, criar a natureza, criar água e tudo que existe, Deus diz, e viu Deus, que o que ele havia feito era burro. Que interessante, do nada Deus fez algo, e desse algo que Deus fez. Foi algo bom. E é isso que eu preciso entender. É isso que você precisa entender. Não importa, você olha e diz assim, Sara, mas só vejo caos, eu só vejo escuridão, eu não vejo saída. E Deus tá dizendo assim, eu sou especialista em trazer vida no meio do caos. E Deus tá dizendo assim, tudo que eu faço é bom. Você precisa confiar em Deus. Eu quero te convidar a pegar os teus problemas, a pegar o teu caos e colocar nas mãos de Deus. Eu quero te desafiar mesmo, de verdade, a você confiar nesse Deus. pode chegar pra ele e dizer, Senhor, eu só tenho caos, eu só tenho problemas, eu só tenho dificuldades. Porque acredite, Deus dá conta da tua dificuldade. Porque acredite, Deus dá conta da tua vida, Deus dá conta do teu caos. Ele se envolve com o teu caos. Ele traz vida ao teu caos. Porque ele é o Deus que não perdeu o controle. A economia do mundo, as dificuldades, o luto, a morte, nada disso faz com que Deus perca o controle da tua vida. entenda. Primeiro, Deus está no controle. Segundo, Deus pode gerar vida no meio do caos. Terceiro, tudo o que Deus faz é bom. Então eu te convido a confiar nesse Deus que se envolve com a minha vida e que se envolve com a tua vida. Te convido a acreditar que Ele está no controle da tua vida e que não existe nada, absolutamente nada, que faça Deus perder o controle. Que você creia nisso, que eu creio nisso e que Deus nos abençoe.